Um adolescente de 15 anos que estaria fazendo ameaças virtuais em uma universidade da Bahia foi apreendido em Belo Horizonte. Só que, gente, o caso ultrapassa as ameaças de massacres. Ao investigar o menor, a polícia descobriu com ele um vasto material de pornografia infantil. Isso mesmo, a reportagem é da Akemi Duarte. As ameaças de massacres chegaram por e-mail ou por contas em redes sociais a professores da Universidade Estadual da Bahia durante o mês de novembro. Um dos autores, um adolescente de 15 anos, foi apreendido em Belo Horizonte. Ele não conhece ninguém que estude nessa universidade e sequer da Bahia. Todavia, como ele faz parte de um grupo, ele acredita que algum membro desse grupo tivesse interesse em fomentar essa prática de ameaça contra esse grupo acadêmico específico lá da Bahia. Segundo esse menor, ele não ganhou nada financeiramente para participar dessas ameaças, a Universidade lá da Bahia. Mas, segundo ele, como as pessoas que estavam envolvidas são pessoas, infelizmente, famosas, ele tendo essa proximidade com essas pessoas, para ele seria uma forma de benefício. Todos os dispositivos eletrônicos do adolescente foram apreendidos. O menor confessou que fazia parte de grupos que promovem ódio e violência na internet. O pai disse que não tinha conhecimento da participação do filho. Ele acreditou que pudesse ser um problema relacionado à internet, já que o filho dele só ficava navegando na internet e já tinha tido alguns outros problemas também relacionados à internet. E quando a gente falou do que se tratava, ele não acreditou, porque na cabeça dele, o filho dele não estaria envolvido numa situação tão grave. Ao periciar computador e celular do adolescente ainda na casa dele, os policiais encontraram um vasto conteúdo de pornografia infantil. Por esse motivo, ele foi apreendido em flagrante. Será apresentado à Justiça da Infância e da Juventude. De acordo com a nossa legislação, ele pode pegar até três anos de internação num centro socioeducativo. O adolescente é apenas um integrante do grupo. A Polícia Civil continua investigando para chegar a outros autores. São vários os autores. São várias pessoas unidas por essa vontade de fazer o mal, como se eles fossem viciados em violência. O que nós conseguimos identificar aqui em Minas foi um desses indivíduos. Mas as investigações vão prosseguir, tanto pela Polícia Civil da Bahia, com o auxílio do nosso Ministério da Justiça, e também aqui na Polícia Civil, com o auxílio do nosso Laboratório de Crimes Cibernéticos. A Polícia alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar as atividades desenvolvidas por crianças e adolescentes na internet. É um menor que nitidamente tem uma fobia social. Atualmente, ele não estuda, ele não trabalha. Ele fica, literalmente, quase que todo o seu tempo na sua casa, no quarto dele, de frente do computador. E aí, senhores, o alerta que a gente faz o tempo inteiro não significa que o seu filho, estando numa sexta-feira à noite, por exemplo, em casa, no quarto dele, que esse indivíduo vai estar seguro, que ele não vai estar envolvido com mais companhias. Então, esse adolescente que tem esse tipo de perfil, é importante que os pais supervisionem. Por quê? Ele pode estar sendo vítima de crimes relacionados à internet ou, então, ele pode estar sendo autor. Então, façam essa supervisão. Menores de idade precisam estar supervisionados. Conversem com os seus filhos.